Oi meus amores, o vídeo de hoje é mais um vídeo da feirinha da madrugada que eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo e eu também amo gravar com todo carinho e todo amor pra vocês. Gente, hoje eu fui em um shopping que vocês vão ficar passadas. Ele é um pouco diferente do Valtier, do Valtier Premium, do Canindé, ele é um pouco mais sofisticado que é o shopping Total Braz. Gente, eu nunca gravei lá dentro e esse é o primeiro vídeo, ficou incrível, tá lindo, é um shopping que realmente é um shopping, não parece que é tipo um shopping de roupas mais baratas no braço, mas eu fiquei apaixonada e eu tenho certeza que vocês também vão ficar apaixonadas pelo shopping porque é a coisa mais linda, sério. Então, se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, já deixa aquele like, me segue lá no Instagram que eu mostro quando eu estou gravando esse tipo de vídeo pra vocês, alguns takezinhos por lá que são exclusivos e eu mostro lá no Instagram, tá bom? Então, bora pro vídeo! Oi, meus amores! Hoje eu estou aqui nessa loja, aqui no Total Braz. Olhem, tiram o print do cartãozinho com todas as informações, tem Instagram, entra lá que tem bastante novidade e eu vou mostrar as peças pra vocês que está a coisa mais linda. Já adianto que dessa loja aqui, o atacado diretamente na loja são 6 peças, pra correio e entrega são 12 peças, tá bom? Olhem que linda que está a vitrine. Eu vou aproximar porque tem preço nas peças, então fica mais fácil de mostrar pra vocês. Olhem esse vestido, que lindo! Gente, olhem esse detalhe! R$ 79,00, gente! Olhem que cara de verãozão! Esse daqui está a coisa mais fofa do mundo, R$ 69,00, olhem, gente, que fofura! Olhem esse, gente! As estampas daqui estão bem verão, esse daqui está a R$ 85,00, mas olhem que lindo! Tem o salmão também, está a R$ 37,00 e a calça... Desculpa, gente, a saia plissada é R$ 71,00. Saia plissada é uma coisa que eu falo pra vocês, que se usa muito. Olhem esse vestido amarelo, R$ 79,00. Mas, gente, como eu sempre falo, é qualidade. Olhem o tecido, R$ 79,00. Mas olhem que verãozão, que lindo! Esse conjunto está muito minha cara, gente! R$ 78,00 o conjunto, muito lindo! Olhem esse cropped! O cropped está R$ 53,00 e o short saia R$ 57,00. O short saia é de linho, olhem! Olhem a saia do lado, gente! Uma saia midi de linho, R$ 66,00. Que linda! E a blusa, R$ 49,00. Aqui da loja Puri, no shopping Total Brás. Olhem, tirem o print, porque vale muito a pena. Olhem o vestido verde aqui na Puri, gente! Olhem que linda! Verde é uma cor que eu vou usar muito no verão. E olhem, esse aqui está R$ 85,00. A blusinha, R$ 26,00. E essa saia, R$ 65,00. Olhem que linda! Está a vitrine. Olhem! Gente, está um arraso de linda! Mostrando de longe para vocês. Gente, vestido longo e conjuntos aqui na Marlon Modas. Está saindo R$ 90,00. E os curtinhos estão saindo R$ 65,00. E eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Olhem, vestido longo saindo R$ 90,00. Olhem que lindo, gente! E o vestido curtinho, R$ 65,00. Mas olhem, está super verão. Esse daqui também está R$ 65,00. Esse aqui, ó. Muito, muito bonito. Olhem que lindo, gente! Saindo R$ 65,00. Também tem dele no longo, olhem, R$ 90,00. Aqui da minha frente está o Gustavo Sartre gravando. Então, fica um pouco difícil porque eles estão com equipe, estão falando bem alto. Mas eu vou tentar mostrar tudo para vocês. Olha o Gustavo Sartre aqui, ó. Aqui, ó. Olhem! Olhem, gente! R$ 90,00 o conjunto longo. Que lindo esse preto! Olhem, gente! Babadeira! R$ 65,00. Olhem que lindo que está! Esses aqui são os tops dos conjuntos, tá? E os curtinhos estão R$ 65,00. Olhem! Gente, estou aqui na loja Marlon Modas, atacado, fabricação própria. O mínimo de atacado dele são seis peças, mas ela também faz três peças no atacado, tá bom? Gente, encontrei uma loja que vocês vão se apaixonar. A loja está a coisa mais linda. Quando eu descer, eu vou mostrar a vitrine para vocês que fica bem na escada rolante. Mas está maravilhosa. Tirem print do cartãozinho, tá? Olhem aqui o endereço. Fica no primeiro andar, no Total Brás. E eu vou mostrar as peças para vocês. Olhem essa t-shirt. Por R$ 25,00. Gente, mas não é qualquer t-shirt. Olhem o tecido, a malha dela. É um algodão assim, acho que é 100%. É 100% algodão, olhem. Então é uma malha muito boa. Tem várias estampas. Olhem. Olhem aqui as estampas, gente. Que lindas que estão. A Azul vai pegar para vocês. Mas, sério, apaixonante. Olhem essa de abacaxi, gente. Alô, que linda. Dá para você montar um lookzinho. Eu vou mostrar ali para vocês. Nos manequins para vocês terem uma ideia. Olhem que lindas. Elas vendem a parte de baixo também. A partir de R$ 49, R$ 50, R$ 70, a parte de baixo. Mas as t-shirts me chamaram muita atenção. Olhem que linda, gente. Vou tentar mostrar a vitrine para vocês da escada rolante. Porque está a coisa mais linda. Gente, olhem a vitrine da Mimo. Logo que você saiba a escada rolante, está a coisa mais linda. Maravilhosa. Lindíssima, ó. Aqui a escada rolante para descer. A daqui a subir. A cidade cara com a vitrine deles. Olhem que linda que está. Eu sempre mostro para vocês que o fluorescente vai usar demais agora no verão. Na primavera, verão. E olhem que lindo que foi esse look, gente. Tinha um look parecidíssimo na Riachuelo. Eu vou gravar fast fashion para vocês com tendências. Mas olhem que lindos. Outra vitrine de outra loja. Chama Inquieta essa loja. Também no primeiro andar. De frente com a Mimo, que eu mostrei para vocês, tá? Tchau, tchau. 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 But deep down under the surface Under the ground lies a different style The lions and the deceivers You can fool me all you want But I won't let you into mine Like coming down with a fever Try to sell me all you can But I won't let you into my head My head You can play all your games But I won't let you into my head My head Cause the night is all the same But I won't let you into my head Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações. E eu quero dizer pra vocês que eu fiquei apaixonada Pelo shopping, são peças... O shopping em si é mais sofisticado. São peças ótimas, de boa qualidade, com preço inferior, que é do jeito que a gente gosta. E eu fiquei apaixonada. É enorme. São lojas lindas. O shopping é lindo. Então, vale muito a pena você que vai no Brás, conferir, passar por esse shopping. Porque, gente, não tem como não se apaixonar. Eu fiquei apaixonada. Vou voltar lá e vou mostrar outras lojas pra vocês. Porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E comentem aqui embaixo também qual foi a peça que vocês mais gostaram. Porque, gente, eu tô... Não tenho nem como dizer pra vocês de tão apaixonada que eu estou pelo shopping. E me sigam lá no Instagram também, que eu mostro coisinhas inéditas por lá, tá bom? Posto vários videozinhos legais, várias fotos. E mostro nos stories quando eu estou gravando esse tipo de vídeo. Conteúdo exclusivo lá pelo Instagram, tá bom? Então, até os próximos vídeos. Tchau!